A nossa equipe de reportagem recebeu diversos vídeos. Você pode observar que recentemente essa rua, ela teve essa pavimentação em paralelos para que trouxesse benefícios para os moradores aqui nesse ponto. E nesse final de semana, foi um final de semana abençoado pelas fortes chuvas que tem causado alguns transtornos aos moradores. Porque é o seguinte, essa rua, segundo informação de alguns moradores, ela era para ser uma junção com a rua Ramiro Miranda, aqui nesse bairro. O que é que está acontecendo? Esses vídeos que você está vendo aí mostram o momento em que muita água e lama estavam descendo. E recebeu comunicado de alguns moradores, inclusive já conversamos com um rapaz que nesse momento está deixando o seu depoimento, o senhor Genivaldo, está falando nesse momento aí, o senhor Gileno, na verdade, está falando nesse momento. A situação dessa rua aqui, passou um tempão sem calçar, quando calçaram, não foi feita a rede de esgoto, vieram fazer agora, se tornou um problema, porque já fazem a rede de esgoto com uma manilha errada, uma manilha fininha, que não é boa para esgoto, né? Tem que ser uma mais grossa, né? Já começa por aí. E aí está esse problema que vocês estão vendo aí, né? A água, caída de água daqui para lá não tem, só tem para cá. A minha casa mesmo fica de frente àquela rua lá, né? Já é atingida pelas águas de enxorrada, que desce daqui, como eu falei, né? Não tem que cair de água para cá. Toda a água vai para lá, enxorrada. Aí o problemão se torna todo daqui para lá. Então vamos agora mostrar um pouquinho do que aconteceu e bater um papo com a dona Eliane. Ela tem a sua casa, é uma das casas aqui nesse ponto mais afetada. A água, ela desce de lá, como você pode ver, trazendo entulhos, trazendo muita lama. Elas estão pedindo aqui que a Prefeitura Municipal do Seu do Bom Fim, através da infraestrutura, resolva essa situação que não está sendo fácil. A gente vai estar conversando agora com a dona Eliane para saber dela, né? Como é que ela está vivendo tudo isso. Dona Eliane, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. A senhora teve que recorrer à imprensa para estar chamando a atenção do município referente a essa situação. Conta um pouco o que a senhora está vivenciando, principalmente nesse final de semana que teve muita chuva aqui na nossa cidade. Então, a problemática toda gira em torno daquela rua que foi aberta ali, porque antes não tinha tanto problema antes da abertura dessa rua. A gente sabia que ia ter o problema quando começasse a chover, como de fato o problema está acontecendo depois da chuva. Está ali a rua, não sei como esse projeto, como é que aprova um projeto desse, porque não tem caída de água, não tem saída de água. A ribanceira, quando vem com lama e tudo, é aqui dentro, como você está vendo. Chega a invadir a sua casa, dona Eliane? Minha casa. Invadiu aqui que entrou lama. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Nesse caso é um projeto de emendar as ruas. Só que o que está acontecendo é que essa caída está trazendo todo esse lameiro, todo esse entulho, aqui para a rua Ramiro Miranda, não é isso? Está aqui a lama que nós tiramos lama. Está aparecendo esse momento aí na tela para você, esse vídeo aí. Esse vídeo aí, o momento que a lama, ela entra na casa. Da vizinha aqui tudo, você está vendo aqui a situação, isso porque está enxuto, coisa quando está molhada. Não entra carro. Quantos dias, dona Eliane, que está desse jeito aqui? Muita lama aqui, como você pode observar, muita lama já está endurecendo aqui, é uma certa dificuldade para você entrar na sua casa. Não entra o carro, fica dormindo na rua, porque não tem condição de entrar, atola, todo carro que passa aqui atolado. Fora esse resto de entulho que ficou ali, depois de um serviço aqui da rede de esgoto, deixaram aqui, junta a terra que vem. O Juliano até falou da rede de esgoto, que as mulheres deveriam ser maiores. Junta a terra que vem da Ribanceira, a chuva toda desse bairro aí todinho, a água toda da chuva desce para cá, vem a terra com tudo, e essa terra aqui, que eles deixaram o resto de entulho aí, e aí fica a situação desse jeito. Durante essa chuva, a senhora está até desesperada ali no vídeo, a senhora tirando água, tirando água, muita lama, como é que vai passar por isso? É angustiante, angustiante e é assim, a gente fica muito nervosa quando vem preparar a chuva, fica aquela angústia, aquele medo. Imaginando o que pode acontecer, não é isso? Aquela ansiedade, porque preparou chuva, já é pronto, a gente já começa a ficar em pânico. Então, não pode viver nessa situação, tem que tomar uma providência, eles têm que tomar uma providência, ver o que é que vai fazer com essa rua aí, porque antes não era assim. Há quanto tempo que está fazendo esse projeto aí, que está parado no momento? Eu acho que mais ou menos um mês. Um mês, é isso? Que ninguém sabe se parou, ou se vai continuar, ou qual é a situação. Ana Liane, segundo informações que a gente coletou, essa outra parte aqui, ele é um terreno privado. E parece que o município não está conseguindo, porque o próprio dono do terreno está tendo essa resistência de ceder, vender, enfim, a forma que deveria ser feito devido esse trajeto de rua. Essa informação, a senhora tem mais informações precisas sobre esse caso? Sim, é um terreno mesmo de privado. Agora, se eles viram que o dono estava com dificuldade, para que construiu? Não era para se construir, porque vai dar o problema, como está dando o problema. Não é? Aí, vamos fazer o que agora? Vai se fazer o que? Porque a engenharia tem um projeto, tem que ter uma solução. De fazer lá uma boca de lobo, um negócio para a água da chuva cair lá, não vir toda para cá. E aqui, vai calçar? Vai ter calçar, porque tem calçar. Esse pedaço aqui, não vai ficar só caindo lama, terra de lá a vida toda. Qual o pedido que a senhora faz nesse momento, então, ali para aquela câmara, para as autoridades competentes da cidade de São Paulo do Bonfim? Um pedido de urgência, emergência, para a rua Ramiro Miranda. Em primeiro lugar, um trator para tirar isso aqui, essa lama daqui, porque pode vir mais chuva, está preparando chuva. E vai ser a mesma problemática, vai ser o mesmo desespero. Então, aqui quando, porque agora vocês estão vendo aqui que está seco. É, secou, né? É. Aí junta a poça de água com poça de lama, o vizinho ali já levou uma queda ali. E um pedido de urgência e emergência. Eu acredito que, por parte do prefeito, que ele vai tomar uma atitude, uma providência. Porque eu já recorri para um, para outro, aí fica aquele jogo do empurra-empurra. Não é a prefeitura. Sim. É a empreiteira. Então, se é a empreiteira, a prefeitura, procure a empreiteira para resolver o problema. Ah, porque não é isso, não é comigo, é com fulano, é com ciclano. Então, eu procurei já vocês, que eu sei que é uma TV de muita audiência local, que é para chegar com mais rapidez aos ouvidos, às mãos do prefeito, das autoridades e de quem compete para resolver o problema. O pedido de urgência é um trator para tirar aqui. Tirar todo esse excesso, né? E resolver aquele problema daquela rua, porque não pode continuar. Não pode.